Deixa, deixa, deixa falar Na noite desta quinta-feira, 18 de junho, o prefeito Taninho e sua equipe de trabalho abriram oficialmente a 29ª ESFANA, Exposição Feira Agropecuária de Natividade. Geraldo Filho, Luiz Henrique Costa, Jorge Boixá, enfim, quero comentar os nossos secretários, cumprimentando a nossa amiga, a nossa presidente da comissão de festas, a nossa secretária de governo, Mazinha, cumprimentando também os demais secretários presentes, aos nossos amigos, aos nossos companheiros. Quero cumprimentar o Carlinhos Bândoli, a pessoa do legítimo representante da Convaca e dos produtores rurais da atividade. Quero cumprimentar também, representando a Polícia Militar, o Tenente Silveira e o Sacheto Cui, também responsável pelo DPO da atividade. Enfim, uma boa noite a todos. É um momento de muita alegria. Um momento de muita alegria, viu Carlinhos? Você falou com relação ao nosso Girolã e é exatamente ao sexto ano consecutivo que nós tivemos a responsabilidade, desafio, de realizar as exposições que são as agropecuárias no município da atividade, naturalmente por estarmos à frente do município nesse período e sabemos o quanto é difícil organizarmos um evento desse porte. Sabemos o trabalho que dá, então é importante. Isso não seria possível se nós não tivéssemos a equipe que nós temos. Então, a nossa equipe de governo, eu quero parabenizar a pessoa da Mazinha, da nossa secretária de turismo, a Lúcia, do nosso amigo Edir, da nossa secretária de saúde, enfim, de todos aqueles. A Câmara, sem essa parceria, sem esse diálogo com a Câmara, sinceramente, seria muito mais difícil de nós trabalharmos, porque é um evento de grande porte, a atividade vem se destacando, Carlinhos. Aí eu devo para você um agradecimento, você incorporou, está sempre à disposição para nos ajudar, colocando o município da atividade numa posição de destaque no estado do Rio de Rio de Janeiro, com relação à qualidade e à quantidade de repanho que apresentamos aqui na nossa exposição feira agropecuária, resgatando a verdadeira característica da exposição feira agropecuária do município da atividade. Então, isso graças a uma parceria com a Câmara e, principalmente, Carlinhos, especial com você, que vem tanto se dedicando, se doando, se doando para a atividade, e eu, como prefeito, faço e dirijo um agradecimento do especial. Com relação aos portões abertos, é realmente um compromisso nosso de governo, afirmei isso no primeiro evento que realizamos, que enquanto eu for prefeito da atividade, os nossos visitantes, aquelas pessoas que vêm ao município, no momento importante, onde comemoramos o aniversário da nossa cidade, e o mais importante, onde o momento é que as famílias de atividade vêm com suas crianças para participar do evento tão importante, onde temos, comemorando o aniversário também, a realização da exposição feira agropecuária, os nossos munícipes, as nossas crianças, as nossas famílias, não podem pagar para entrar no evento, que é totalmente realizado por recurso público. Então, esse é um compromisso nosso, desde o início do nosso governo, e que nós reafirmamos a cada ano que passa. Isso ficou para trás, aqui na atividade isso não acontece mais. Sabemos das dificuldades que temos para realizar, temos que utilizar os nossos recursos, porque trabalhamos sempre, sempre, no ambiente de escassez e dificuldade, mas procuramos usar da criatividade para identificarmos bons shows que não onerem tanto os costos públicos. Procuramos usar as nossas criatividades na ornamentação do parque de exposição. Tivemos a oportunidade de trazermos, de rescatarmos também, a vinda do rodeio e na atividade. Infelizmente, o custo é muito alto. O custo é altíssimo, é quase 200 mil, um show do rodeio. E a gente sabe o seguinte, entende que nós temos sim outras prioridades no município. Então, dá para fazer a exposição com grande estilo, dá para trazermos bons shows, dá para comemorarmos o aniversário da nossa cidade. E em grande estilo, sem prejudicar naturalmente as nossas finanças, os nossos compromissos. Então, quero desejar a todos nós, a todos na atividade desse, que tenhamos uma festa de alegria, de muita paz, que Deus continue nos abençoando, que continue sempre nos mostrando, nos direcionando para aquilo que é o melhor para a atividade. O meu muito obrigado, uma boa festa a todos, e que Deus continue nos abençoando. E assim, com as palavras oficiais do prefeito Taninho, eu convido a presidente da Comissão de Festa, Mazinha, que vai acompanhar o prefeito, o Carlos Bandole, representante da Corvaca, o Luiz Henrique, discursor, representante do Legislativo, para que juntos possam desatar o laço e tornar assim oficialmente, né, a abertura dos nossos festejos. Vamos juntos! Deixa a gente! Deixa a falar! Todo dia lá em casa rola uma festinha, e a mulherada pira, e o povo se indigna, que em plena segunda-feira eu tô na piscina, junto com as topzinhas, junto com as topzinhas, eu não me importo com o que o povo fala, não economiza, toma birita, até não sobrar nada, só sei que Deus deu uma vida atracada, cuida da sua, que eu cuido da minha, e desce uma gelada. A Câmara de Vereadores se fez representar. Eu também, representando aqui o Legislativo de Natividade, quero parabenizar aí o prefeito Taninho, a presidente da Comissão de Festa, a senhora Mazinha, e a todos os secretários, e também eu não poderia deixar de agradecer aos companheiros da Câmara, que me dão lá o apoio, a gente sabe que é uma Câmara unida. Outro grande destaque desta edição da ESFANA é o posto médico que foi montado no recinto da festa, que de tão bem equipado, permite à equipe médica de plantão entubar ali mesmo o paciente, e estabilizá-lo, caso seja preciso removê-lo para uma unidade hospitalar. Duas ambulâncias e dois médicos permanecerão à disposição do público durante a realização da ESFANA. Logo após a abertura, visitantes inatividadeenses puderam visitar as dependências do Parque da Convaca, cujo presidente, Carlos Bandoli, elogiou muito o prefeito Daninho pelo apoio que dá a este segmento. Para fechar a primeira noite de festa, um super show com Glauco Zulo animou os presentes e espantou o freio. Amém. A minha padeira é pra nós, os meus céus me mataram Se eu me parei dentro, eu tô imaginando Ai, meu Deus, eu não tô malendo mais Como a minha padeira é pra nós, se você tá me matando Se eu me quase desano, eu tô imaginando Se eu me parei dentro, eu tô imaginando Ela me doida toda, eu não tô inventando nada Pra ir pra balada com a minha padeira Mas como a cadeira Me olhando no espelho Ela já sai me olhando De algum excesso Eu vou dar pra aprender Pra ninguém saber Eu vou pra cima Pra cima Pra minha irmã Outra atividade Que delícia Vamos dançar E ninguém Vamos chegando Pra minha irmã Toca Tô correndo a beira-bota Ela tem toda arrumada Pra ir pra balada Tem atividade Faz coisa no cabelo E eu olhando no espelho Ela já sai me olhando De algum excesso Vai se voar na moçada Tá maluco namorada Desliga o celular Pode vir Vão prestar Vão curar Uma pecuária Hoje não Vai prestar O churrasco Vai começar Oh, delícia! A chambra não pode variar Sobe na beira Acima aqui Pra cima Cheく A combate Toda você está simplificando A frente служ go O churrasco A anti-vidão Alô, vó! É tudo nosso, hein? É tudo nosso, hein? É mulher, meu povo Isso ocupa Vem com atividade, vem, vem, vem Votou chorado 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 E o meu amor Foi, vai no cavalinho, moça, um pai Foi, vai, 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 vai Essa mulher enlouqueceu Ela quer pular cima de mim Ela virou, disse Vou tá pensando que eu sou seu cavalinho Eu vou dizendo assim Vai, 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 vai Vai, vai, cabelinho dançando Porra No cavalinho Vai, 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 vai Vai no pocó, quem? Olha o pocó, 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 pocó Segura, gatinho Se não vai caindo da louca do pofó, 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 segura neném Essas mulheres enlouqueceram, elas querem lutar em cima de mim Ela virou de vez, ou tá pensando que eu sou seu cavalinho Eu vou dizendo assim, vai, vai, cavalinho Vai, 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 vai Sinto frio Delícia, divindade Don't you burn, don't you burn, yeah Se eu te quero, eu sou eu Don't you burn, don't you burn, yeah Essa é a nossa banda Meu Deus do céu, aonde é que eu tô? Alguém me explica, me ajuda, por favor Bebi demais, na noite passada Eu só me lembro, só vou Alô, Alô, Fabrícia, alô, Dimensão Vem, vem Dentro da cidade, meu celular, meu celular, meu celular DJ, pastor, que o palento falou Eu tô me deixando até o ar do dia, eu me dá o remédio Preciso melhorar, e pelo jeito a festa aqui não vai parar O sol achando, já passou no meio dia Daqui não saiu Daqui não saiu Achei meu carro Dentro da cidade, dentro da piscina, meu celular, meu celular, meu celular, o meu prefeito ganhou Jogando a mão pro alto Jogando a mão pro alto Jogando a mão pro alto Tira o pé do chão, aí moçã Não possuem atividade